Oi galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, tô aqui no Miga World e nesse vídeo eu vou fazer um pequeno tour pela minha casinha aqui no Ju. Mas antes eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações e deixar o like porque isso ajuda bastante o canal e me motiva a continuar gravando vídeos pra vocês. Então, começando aqui, acho que vocês já viram, é a minha sala conjugada com a cozinha. Eu coloquei o sofá aqui no centro, um tapete e uma mesa, ao fundo outra mesa, algumas cadeiras, aqui a gente tem as cortinas e também a TV. Aqui ao lado vocês podem observar a cozinha, nós temos a geladeira, um armário, outro armário acima da bancada e à frente nós temos o fogão, a pia e outra bancada. Nessa bancada aqui a gente pode estar sentando e fazendo várias coisas, então ela é bem útil. Principalmente se a gente tiver uma visita, enquanto a gente tá preparando alguma coisa, essa visita pode sentar aqui e a gente tá batendo um papo. Agora eu vou mostrar pra vocês o banheiro. É bem simplesinho, eu coloquei aqui na frente uma banheira, ali ao lado a gente tem a máquina de lavar, o box ali no fundo. Temos também esse armário que eu deixei aqui pra estar guardando algumas coisas, a pia e o espelho. Como eu moro sozinha, então já é suficiente pra mim. Agora eu vou estar mostrando pra vocês a minha parte preferida da casa, que é o meu quarto. E vocês podem ver aqui que ele é todo rosinha e também tem alguns detalhes em branco e amarelo. Aqui é a minha mesinha onde fica o meu computador e a minha cadeira. Aqui a gente tem o meu sofá, quando eu quero ler alguma coisa, eu sento aqui e leio. Ao fundo nós temos uma prateleira. E acima nós temos alguns quadros, alguns enfeites, minha luz ali, a minha cama. E à frente tem essa pequena estante onde eu guardo as minhas coisinhas. Agora eu vou mostrar pra vocês a última parte, que é a varanda aqui de casa, onde eu gosto bastante de observar lá fora, sentar aqui e fazer uma leitura. Enfim, é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno tour aqui em casa. Então, fiquem agora com algumas imagens que eu fiz. Beijinhos e tchau, tchau! Tchau, tchau!